O agronegócio brasileiro não para de marcar recordes. O sétimo levantamento da safra de grãos da temporada 2020-2021 indica que a produção deve superar 270 milhões de toneladas pela primeira vez na história. O estudo foi publicado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em relação ao anúncio passado, a Conab informa um aumento de 1,5 milhão de toneladas no volume produzido. A variação ocorre especialmente pelo crescimento de 1,1% na área plantada do milho segundo a safra e também pelo ganho na produtividade da soja. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, dá os detalhes. E o crescimento dessa safra foi um crescimento expressivo. 6,5 ou 16,8 milhões de toneladas a safra anterior. Em primeiro ponto, a gente teve um aumento de 3,9 da área cultivada, dado que nós estamos respeitando as regras ambientais ditadas pelo Código Florestal. A gente tem principalmente o crescimento de milho segundo a safra em cima da mesma área que produziu a soja. E o Brasil segue como líder mundial na produção de soja. O volume deve alcançar 135,5 milhões de toneladas, indicando um aumento de 8,6% em relação à safra 2019-2020. O crescimento constante e a estabilidade do agronegócio brasileiro traz reflexos positivos no abastecimento interno e nos contratos internacionais. Como explica o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese. O agronegócio está fazendo um trabalho excelente, mostrando que pode abastecer o Brasil, pode abastecer o mundo, sem que haja qualquer dificuldade de garantia na questão trabalhista, nas questões ambientais. Estamos vendo aí um aumento de 17 milhões de toneladas de produção em relação à safra passada, o milho e a soja são os dois carros-chefes da produção. Confira os detalhes sobre o sétimo levantamento da safra brasileira de grãos no boletim divulgado no site da companhia, em www.conab.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Sônia Valente. Momento Agro. O Ministério da Agricultura, mais perto de você. Momento Agro. O Ministério da Agricultura, mais perto de você. Sônia Valente. Obrigado.